Vamos lá, vamos falar de guerra comercial. China e Estados Unidos anunciaram hoje, depois de mais de um ano de muita tensão, os dois países anunciaram hoje uma trégua na guerra comercial. Lembrando que no dia 15, domingo, entrariam em vigor aquelas tarifas. Essa semana, muita gente, muitos investidores ficaram tensos com essa possibilidade. Então hoje, para alívio geral, Estados Unidos e China anunciaram essa trégua. O que deve ser a primeira fase de negociações comerciais. Eles vão então suspender a aplicação de novas tarifas sobre importações. O anúncio foi feito hoje pelo vice-ministro chinês, o Wang Xiaowen, e o presidente Donald Trump. Dentre as medidas desse acordo, os Estados Unidos não vão impor novas tarifas a produtores chineses, que estavam marcadas, essas, para entrar em vigor no domingo, e vão reduzir outras tarifas. A China também se comprometeu a comprar mais produtos americanos, especialmente produtos agrícolas. Essa guerra comercial afeta também o Brasil, um mundo globalizado como o nosso. A gente viu aí mercados tensos, dólares subindo, tudo um pouco por causa também dessa guerra comercial. E tem também o anúncio do Donald Trump de impor tarifas no nosso aço e no nosso alumínio. Como que você vê as negociações, o papel do governo nesse cenário? O que mais me interessa nessa briga toda é o papel do Brasil e a posição do Brasil, nessa relação diplomática e nessa relação comercial. Nesse sentido, acho interessante reforçar, que foi colocado ali pelo especialista, da situação política do Trump e do fato de ele estar muito próximo de uma eleição e precisar jogar para o público interno, que eu acho que é muito semelhante também à posição do Macron, quando ele teve aquele atrito com o Bolsonaro. Ele também, na questão ambiental, estava jogando muito para dentro. Até porque ele estava precisando melhorar a avaliação dele. Ele estava precisando melhorar a avaliação dele e que o seu, digamos, o Sérgio Moro francês, que era o ministro com melhor avaliação, que era o ministro do meio ambiente, pediu demissão ao vivo no rádio sem antes falar com o primeiro-ministro, sem antes falar com o seu chefe. Então, a imagem, principalmente no meio ambiente, nessa ascensão de todos os parlamentos europeus, você teve em média um aumento de 33% nas bancadas dos partidos verdes. E a França não foi diferente. Aliás, na França teve até um aumento um pouco maior. E, jogando um pouco, você teve essa questão do Macron. Mas por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque o Trump, ele se elegeu principalmente, e a vitória dele nos estados, que tradicionalmente eram os estados democratas, ele venceu ali no chamado Blue Belt, que basicamente são aqueles estados com muita indústria, e que ele jogou para os trabalhadores daquela indústria em relação à imigração. Bom, o discurso é, os imigrantes estão tomando os nossos empregos. E o outro discurso é, a China está ultrapassando aqui a indústria americana, e nós temos que proteger a indústria americana. Nesse sentido, não faz, não há razão para o governo brasileiro ser tão subserviente ao governo americano, na medida em que as medidas protecionistas do governo Trump são prejudiciais para o Brasil. Você proteger a indústria americana, que é uma indústria já muito mais competitiva que a nossa, pela infraestrutura, pela estrutura dos tributos, pela mesma alíquota, pela própria carga tributária, enfim, por uma série de razões, pela inserção dos Estados Unidos no mercado comercial e a posição de poder geopolítico que os Estados Unidos compõem, tudo isso já coloca o Brasil em uma situação de desvantagem. Se a gente ainda tiver levantado uma barreira tarifária para os Estados Unidos, fica pior ainda a nossa situação. E mais, você tem um discurso mentiroso do presidente americano de que o Brasil estaria desvalorizando propositalmente a sua moeda para aumentar as exportações. É justamente o contrário do esforço do Banco Central. O Banco Central nunca trabalhou tanto para a gente ter pouca inflação, aliás, foi ativo na hipervalorização do dólar, foi ativo para valorizar mais a nossa moeda, abriu mão de parte das suas reservas justamente para valorizar o real e o presidente americano sabe disso, não é bobo nem nada, sabe que o Brasil não tem nenhuma política contra os Estados Unidos ou contra qualquer outro país de desvalorização da moeda, pelo contrário, a inflação é um fantasma e que assola o brasileiro desde os anos 90 e nenhum presidente brasileiro é maluco de brincar com isso, Bolsonaro não é também. E com esse discurso ele impõe essa sanção e o governo brasileiro não faz nada. O Bolsonaro, a desculpa que ele dá é não, o Trump só anunciou isso no Twitter, mas efetivamente ainda a gente não teve nenhuma medida. O presidente adotou uma linha... É o diário oficial do Trump. Como é do Bolsonaro. É basicamente como ele... O presidente adotou uma linha muito próxima aos Estados Unidos também, né? Fica difícil numa situação dessas... Tem problema ser próximo, ser alinhado ideologicamente aos Estados Unidos. O problema é você abrir mão do melhor interesse do seu país em detrimento de outro. Quer dizer, em favor de outro, em detrimento do seu próprio país. Esse é o problema. Você pode ter um alinhamento ideológico, ah, eu sou de direito, o Trump também é de direito, etc. A gente se gosta e vamos trabalhar mais próximamente por causa disso. Tudo bem. Agora a gente não pode esquecer que o Brasil é um país agroexportador e que depende diretamente... Aliás, o crescimento brasileiro durante os governos petistas em maior medida foi por causa do boom das commodities e da China crescendo 10, 12% ao ano. Amigos, amigos, negócios à parte. Exatamente. Exatamente. Exatamente.